Chegou! Salve! Salve freguês! Quer entrar freguesia? Vamos abrir aqui pra freguesia! Se não ganhar hoje eu não volto mais! Bem vindo freguês! Se não ganhar hoje eu não volto mais! Ixi, vamos entrar que vai chover! Tudo bem freguês? É isso ai rapaziada, estamos aqui Já chegamos aqui no Allianz PEP Saímos do Carlester Stallion Hoje enviamos pro Allianz PEP E ele está aqui, Menorzinho está de volta? Sempre estamos ai Eu não parei essas vezes no react Não, mentira! Tá de volta? Pra valer? Hoje é amistoso Então é um jogo mais tranquilo pra gente Pau pra cara que você não deu seu palpite Qual que vocês vão dar o palpite? Hoje eu acho que vai ser 3 a 0 o Palmeiras 3 gols do Willian E ele não vai sair do Palmeiras Vamos ver, e você, Gambá? Salve, eu estou acordando aqui mano Qual o valor pelo placar de jogo ai Desse jogo de sub-20? Hoje vai ser 1 a 0 Palmeiras 1 a 0 chorado pro Jô Jô? Jô mano E se não ganhar hoje eu não volto mais Não, tem que voltar sim, tá dando sorte E você Pepe? Você já falou né mas 2 a 0 Palmeiras, Lucas Lima e William Bigode Gostou da escalação? Ah gostei cara, é um jogo É um jogo treino Não no sentido que o Palmeiras Está menosprezando o Corinthians Mas é porque não vale nada né O foco da torcida do time É domingo né, é domingão Então bora pro jogo né Bora 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 E se perder o lugar de mosca A gente vai pensando na mosca Todos foram assinados Tem um dia que foi 5 5? É então Cara que porra O cara que eu acho que o Borginha vai fazer uma mosca Ele fez de bolasco com a coisa Ele não pode ir com a bola Por que tem os morcegos nessa casa eu acho Hã? Tem os morcegos, você escuta tudo? Tem os morcegos, você escuta tudo? Tem os morcegos Tem os morcegos Ah mas vamos mesmo mano Não mano, não é os morcegos Que moria Não, eu escutei um É, morcegos essa porra Isso mano, lá pra todos os horários Mas tem 30% Escancara Escancara ele GOOOOOO O que é Lucas Lima? É Lucas Lima Nossa senhora Que fácil Que fácil mano 4 minutos Caralho que fácil Que fácil esse bolo gastar aí Que fácil Tomar gol do Lucas Lima De perna direita Fecha as portas Lucas Lima é do teu gol Caralho Olha a merda mano Mano, o laço do Lucas Lima velho Olha isso mano Nossa, quem é esse zagueiro mano? O que vai acordar? Mano, se o palmeirante é hoje Eu to ensino a dormir atrás Do jeito que fala Mano, para de ir nessa merda Não, não ganha mais você ganha Não ganha mais Ah não cara, tem que ir Não ganha mais Ah não, não ganha mais Que que... Ah, caralho Tá dormindo o caralho Eu vou ter que pegar os brinquedos das crianças Começando a ver Puta que barulho Caralho, falaram Essa daí já é né Esse barulho Tem que pegar mais Não, foi bem Foi bem mano Ele tirou totalmente do goleiro O goleiro do Mano velho Não ganhou essa bola É que eu falo Vai dar uma carcadinha nele já É Caralho 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 mano Vai para ele Puta que pariu Caralho Se ele passa Se ele passa Deixa eu ver Que bolão esse cara Nossa que coisa linda velho Aproveita Aproveita Forjinha Vai Gil Ai Valevita Puta Esse moleque tem uma ziga também que eu vou falar Caralho Caralho Valeu mano Rapaziada, eu falei, pô. O que, o que? Uh, então vai golear. Eu falei, cara. Eu falei, pô. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que pecadinho, rapaziada. Opa, opa. Ah, rapaziada. Boa bola, mano. Toca. Ali. Isso. Sai. Eu não vou te falar, mano. Só assim, tá, mano. É mó bom também, mano. Depende também. Tem que fazer um carro pra me saber, mano. Não é, mano. O carro é só o gasolina. Tem vantagem, desvantagem. Se você quer, tipo, que o carro andém demais, o alto é melhor. Mas em relação a... Então, mas dependendo do carro. Meu senhor, já tá começando. Nossa. Vai pausar esse jogo aí, mano. Vai pausar esse jogo aí, mano. Vai pausar aí, mano. Olha, rapaz, olha. Nossos rivais, mano. Que frase que tá os nossos rivais, mano. Isso, 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 isso. Isso, mano. Opa. Chuta, chuta, filho. Marca em cima, marca em cima. Não dá pra levar, não dá pra levar, mano. Vira um do lado, tá falando. Vá, não dá pra levar, mano. Ó, assim, eu achei que parar o jogo. Não dá pra jogar assim, mano. Não, acho que não. Cê é louco, a bola travando. Tá, tá ruim a bola aí, mano. Olha aí, hoje já vem muito pior, gente. Pera aí, vai sair. Favela, favela, favela. Ih, tem perdimento aonde, mano? Tava, cara. Cê é louco? Esse moleque que correu aí? Não tava, não, mano. Não tava, filho da puta. Para, vai todo mundo. Para. Tem aquele escuro, tá ligado? É, se ele der um pouco. É, se ele der um pouco. É isso aí, mano. Não, pedido. Não, pedido aonde, mano? Ah, caralho. Mas aí é foda com esse gramado bosta aí, mano. Bom, eu falei que devia parar. Ah, mas ó. Pode ver o que aconteceu aí. A bola, peraí. Com os alguém descorregou, mano. Olha lá. Não dá pra jogar assim, mano. Não dá pra jogar assim, mano. Não dá pra jogar assim, mano. Ah, dá pra do jogo, mano. Não tem futebol aí, velho. É, mano. É bicão e sorte. Olha como é que tá aqui, mano. A bola, peraí. Me dá pra jogar assim, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano, mano. É, mano. Ah, caralho, caralho. Palmeiras dorme, mano. Que porra, viu, mano? Boa, baranda. Caralho, mano, que porra. Achei uma fuda noz totalmente, mano. Mergulha, mergulha. Caralho, 2x0 Esteves é foda, mano Ele é fraco, não tem jeito Essa chuva fodeu nós, hein, mano Caralho Que maravenzão, mano Será que você perdeu lá? Foi o Palmeiras Foi o Palmeiras, mano Tá atrasado desse jeito Não, não foi o Palmeiras Se não ia pintar aqui Não, não, se não ia pintar aqui Não foi o Palmeiras, mano Caralho, não foi o Palmeiras Não, não, não é possível E quem tá gritando, então, essa chuva? Não é possível, foi o Palmeiras, mano Não, aqui não ator também, mano Eu vou do Corinthians, mano Puxa, acho que eu vou do Corinthians, mano Você é louco, não dá, mano Dez minutos de atraso, mano É, mano, eu tô te falando O jogo aqui vai acabar na piora Não, mano O que é essa mega ponta aí, mano? Opa Eita Será que vai? Acerta, tia Ah, vai tomar Engraçado do barro Engraçado do barro Nossa, mano, que bosta A gente tá ligado também, né, mano Ah, mano Opa Tá impedido, tá impedido Caralho, vai se fuder, mano Opa Foi bom, foi bom Foi bom Foi bom Parou Parabéns Olha aí, mano Do Corinthians, aconteceu isso também Opa Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Que movimento Que movimento Não, 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 não Não, não, não Tá no movimento Não Mas no gol, sentiu da bola No final, mano Aconteceu várias vezes Quando o Corinthians Não deram o pênalti também, mano Ah, mano O que é isso? Mas não é que o cara Colocou a mão Ele tava correndo Não, não Mas é mó mó, caralho Não tem isso Não tem isso, não tem isso daí Não aconteceu o Corinthians Isso daí, mano Vai tomar Caralho Caralho Caralho, Scarpa Porra, você tá de sacanagem, velho Caralho, Scarpa, mano Tá louco, velho Um mês sem traquinas Um mês Um mês Você não reba Agora o marido da traquinas, velho Não pode nem deixar bater É falta de mim Vai bater a idade No meio do campo, caralho Não pode bater Exatamente Vai bater a idade Sacanagem comigo Sacanagem, porra Passa Boa bola, mano Vai, Vitor Vai, Vitor Só pega, dá de mim A moça não grita Ai, caralho O Elton Saci pegou Ué, sério Os caras vai pro Botafogo Volta fininho, mano Não tem comida lá, não Caralho Sai daqui gordinho, mano Salvou Salvou, hein 2x0 Juizão Eu coloco 2x1 Eu vou lá, fui da chuva Não foi pra lá Onde foi o Brasil Aproveita Sai daí, papagaio Paca no papagalo Caralho Caralho, velho Opa, Breninho Caralho, mano Puta que pariu, mas passou trincando Passou muito perto O papagalo tava te enchendo o saco Tá bom Se não fosse a chuva Se não fosse o São Pedro Se não fosse a chuva A gente não tem mais rival Os caras não ganharam Com um time desse aí cheio de moleque Que não sabe nem da fralda Se não ganhar, esse time vai ganhar de quem, mano? É isso aí, rapaziada Final de jogo A chuva ajudou, né, rapaziada? Não pode falar outra coisa A chuva ajudou demais os gambá Porque senão ia ser aquele baile, né? Gambá, tá satisfeito aí? Primeira vez que sai com um empate daqui, né? É, foi um bom jogo, mano Pra gente Não tem o que reclamar Mas dava pra ter ganhado Dava, sim E aí, Pepe? O que achou dessa chuva aí? Pra ajudar os inimigos Cara, a chuva dificultou muito mais do que o Corinthians Essa é a verdade Se não fosse a chuva Se não fosse a chuva, seria outro bairro Para na cama Palmeiras começou muito bem Fez 2x0 Mas aí a chuva jogou contra Segundo tempo foi nossa Ah, foi Se não fosse a goleirinha aí no finalzinho aí, ó Enfim, tá bom E aí, Menando? Só moleque Domingão tá na Copa do Brasil Domingão nada muda Mas uma final a gente tá acostumado, né, mano? Jogo de hoje não Pra gente não Ah, vocês estavam chorando aí agora, velho Bom, é isso aí, rapaziada O pau vai comer aqui Então eu vou desligar pra não dar problema Falou Se inscreve no canal Ativa o sino Compartilha no Instagram São Pedro Menos chuva, por favor Mais amor, tá? E São Pedro Na mão, é São Pedro É nóis, rapaziada Domingo, hein? É nóis Domingo